Estou hoje de palhaço, representando o meu sentimento aqui nessa passeata, PEG 37, isso é uma palhaçada, isso é o que a gente vem correr atrás do nosso direito, jeito de cidadão, o nosso imposto jogado fora no lixo em estádios. Oi, eu sou o Otávio. E eu sou a Letícia. E começa agora mais um programa na rua, uma iniciativa da TV Univale, o nosso doente do primeiro e terceiro período de jornalismo. O programa de hoje a gente vai falar sobre os coletivos culturais, compostos por pessoas engajadas em prol da sociedade. Pois é, e vão participar dessa conversa Camila, o Eduardo, o Leandro, o Guinter e o nosso convidado especial, o Denis, do coletivo Pedra Negra. Denis, tudo bem? Tudo bem. Então, Denis, começa respondendo pra gente o que é um coletivo. Então, essa característica de coletivo agora, que são culturais, surgiu em 2004, 2005, lá em Cuiabá, Rio Branco e Uberlândia, que é uma necessidade cultural que eles tinham. E é a mesma característica que o Pedra Negra surgiu aqui, teve essa característica aqui, que foi no final de 2011 e início de 2012. É uma galera que se reúne em prol de alguma coisa cultural. E aí, as vertentes são várias. Slackline, música mesmo, hip hop, skate, enfim. Denis, explica pra gente mais ou menos, você falou o que é o coletivo, qual é o perfil das pessoas que participam desses coletivos? Então, o perfil é o mais variado possível. Depende muito de qual vai ser a ação do coletivo, aí ser definida uma ação. Digamos que, sei lá, amanhã vai ter o Go Skate Day. Amanhã é domingo. Então, o Go Skate Day é a galera do skate. Então, o perfil vai ser aquela galera ali, o grafite, o pessoal mais de rua. Mas também tem os participatórios, que são os pós-TVs, que é um programa de televisão, não, de internet, né? Da mídia livre, que é um formato de fora do eixo. Essa galera é mais politizada, é uma galera que está mais dentro das universidades, enfim. Depende muito de que tipo de vertente. Mas é essa liberdade que o coletivo dá dentro da própria arte que cada um quer fazer, não seja lá um formato, é que permite essa pluralidade de pessoas em si. A gente vê que fazem parte dos coletivos pessoas variadas, como você disse, e dispostas a trazer o novo e a mudar a matalidade. Fala um pouquinho pra gente, em relação ao coletivo Pedra Negra, qual a causa maior de você, se tem uma, e quais as ações já realizadas? A causa é a cultura em si, que é muito centralizada. A mídia, ela centraliza muito o tipo de cultura que você acha que você gostaria de ter, e isso impõe em você. Se você não se perguntar de que você gosta, você acaba assimilando, né? Você fica aculturado, digamos assim, cria um padrão de cultura. Aí, esses grupos de rua, eles já se reuniam muito, muito antes. Foi a internet que começou a dar visibilidade pra esses grupos. A necessidade era a nossa mesmo, porque na Valadares, aqui, a gente percebe que a prefeitura, ela não tem uma política, assim, pra juventude, agora que criaram o departamento, né? Uma política direcionada pra esse tipo de cultura, seja de rua, seja essa que a gente citou aqui. E nessa necessidade, acabou se criando. É fato, quando não tem, acaba se criando. É inevitável. Quais os tipos de ações que vocês já fizeram em Valadares? A primeira ação, ano passado, 2012, foi o Mova-se, que não teve muita repercussão. Mas o Mova-se se escreve com o CE no final, porque eram cinco bandas de Ceará, que nesse formato de coletivos, que a gente sabe que não existe só em Valadares, onde tem um coletivo, essas bandas passaram com ônibus e se hospedaram na casa deles, e essas bandas tocaram. Aí, nessa, eles ligaram pra Valadares, que a rota deles ia passar por aqui, né? Vindo da Bahia, passaram em Teó e chegaram aqui em Valadares. Foi aí que surgiu a necessidade de criar um coletivo. É um pouquinho mais hospedagem desse pessoal. Eu quero escutar essas bandas, mas quem vai fazer isso? Aí surgiu Pedra Negra nessa ideia, procurando saber quem é o Fora do Eixo. Depois, aí veio sim o primeiro evento do Pedra Negra, que é uma parceria boa fora do Eixo, que é o Grito Rock, que hoje é o maior festival integral do mundo. É o maior festival integral das bandas independentes. Então, ele acontece ao mesmo tempo, que é uma alternativa ao carnaval, né? Acontece ali em fevereiro, em março, é um mês. E várias cidades definem quais são os finais de semana, quais vai ser o dia que vai ser feito. E acontece ao mesmo tempo, dentro desse mês. Aí, existe na internet um site que se chama TNB, que é Tóquio no Brasil. Que essas bandas, elas se cadastram lá. Aí você abre o edital, ó, a gente vai fazer o Grito Rock aqui em Valadares. Aí as bandas que se interessar fazem o cadastro. Esse ano a gente teve 143 bandas querendo vir pra cá. Nesse TNB tem como você ouvir as bandas, saber de onde elas são. Você seleciona as bandas que você quer, eles te informam. A gente não paga cachê, eles pagam a vinda deles pra cá, só a gasosa. Mas o espaço é nosso. A gente define o Grito Rock. Então surgiu mais ou menos como facilitador desse movimento todo. Exatamente. O coletivo é isso. Ele cria rotas alternativas pra que essa cultura pulsante que é da internet, né? Que é o mundo virtual, se torne física. Venha pro mundo real, no caso. Entre essas ações eu posso pautar, assim, que é o Cine Boca, que eu acho uma ação muito interessante. E a Sala de Bem-Estar, que vocês também promovem. Fala um pouquinho pra gente sobre essas duas ações. Então, o Cine Boca, ele não é do coletivo Pedra Negra, não. Ele é do território do Avesso. O território do Avesso é um coletivo de poéticas visuais. Eles têm... São os dois palhaços, né? Os caras são até formados. Os caras são formados na França. É interessante. Pouca gente sabe disso aqui em Valadares. Mas é um cinema alternativo, que ele é grátis. Ele acontece toda quinta-feira, às 19h, às 19h30, ali no mercado. E os filmes são o quê? São muito voltados pra algumas realidades da cidade. São de impacto social. É pra gerar discussão. Exatamente. Você passa o filme, são convidados psicólogos, professores, associação de bairro, pra discutir sobre a temática daquele filme. Ou então, alguns curtas-metragens produzidos na própria cidade, ou então de Minas Gerais. Enfim, é um espaço de cinema, né? Pra se discutir algumas realidades sociais na cidade. E o movimento de rua aconteceu exatamente porque ano passado a gente fez um protesto quando sai. A gente colocou um monte de copinho na rua e tal. E a prefeitura não gostou muito disso não. E começou a embargar os movimentos que a gente tinha. Pra você ocupar o espaço público, mesmo ele sendo público, você tem que avisar quem tem cuido daquilo ali, que é a prefeitura. A prefeitura não gostou muito daquele protesto. Eles têm as razões deles. Enfim, a gente acabou ficando, não tendo alternativa pra poder fazer esses eventos. A gente já, então vamos pra rua, vamos pegar o nosso violão, vamos pegar nossas máquinas fotográficas, vamos levar esse sofá. É isso, surgiu antes da sala de bem-estar. Aí fizemos lá a sala de bem-estar. Sofá, tapete, informalidade pura, né? Mais com consciência, assim. Denis, e como são organizadas as ações do coletivo? Como que as pessoas do coletivo se organizam pra estar realizando essas ações? Então, fora do eixo, ele criou umas plataformas que a gente acabou copiando. Essas plataformas, a rede social, o Facebook em si, ele acabou dando essas alternativas pra a gente usar muito o Google Docs, tá? Mas o Facebook começou a evoluir, enfim. Essas pessoas que permeiam, seja lá Slackline, o GoSkate, o pessoal do skate, o pessoal do hip hop, o pessoal da fotografia, do design, do artesanato, do teatro, cada um tem um representante. E mesmo que se não tenha, eles têm esse diálogo. A gente criou um grupo na internet que chama Gestores, né? Que definem quais são as ações. A gente propõe essas ações, né? Não é nem definível. É bem democrático. A gente propõe as ações entre esse grupo, que é bem variado, e são postadas no perfil do coletivo, que é uma página. Todo mundo tem acesso. Tem um grupo aberto também. Deve ter 700 pessoas agora. A gente posta, a galera opina sobre a data, opina sobre a temática. E é feito assim, nessa colaboração. Cada um faz o que sabe fazer, determinado, naquela temática. Que é muito economia solidária, né? Aquela questão da economia solidária. Quer dizer, vou hospedar o cara aqui em casa. O que você vai fotografar. O cara da banda ali não tem o encarte de CD. Mas aquele ali é fotógrafo. Faz o encarte, fotógrafo faz. A banda faz o show, pega o dinheiro e paga o fotógrafo. É uma parceria. É uma parceria. Cada um oferecendo o que tem a oferecer mesmo, né? É isso. E como é que vocês verificam o alcance e o resultado das ações que vocês promovam? Nossa! As pessoas começaram a usar a internet, elas acabam se opinando sobre tudo. A internet quebrou o monopólio de informação, né? Então, quando eu tenho o meu perfil da internet, eu posso dar significado a qualquer tipo de informação que tem ali dentro. Então, isso já articula por si só. Quando você dá o seu significado, você vê uma coisa e você se identifica, você vai. É bacana. Natural. Denis, e em relação às manifestações e ao momento político atual que o Brasil está vivendo, como que o coletivo se posiciona em relação a isso? Então, o coletivo nem precisou de se posicionar. Essas manifestações, elas são reações exatamente dessa quebra. Uma, dessa quebra de monopólio, quer dizer, todo mundo já estava indignado. As pessoas já sabiam que estavam indignadas. E a falta, por que é que não tem um líder na frente disso? Não existe uma liderança. Porque a internet quebrou esse monopólio. Então, é um significado que eu dou as informações e que me impulsiona a ir para as ruas. Aí eu vejo a galera ir para a rua, eu também vou. Eu sei que a Copa está sendo indácido demais. Eu sei. A gente sabe disso. Mas agora é uma... Como é que fala? É coletivo. Nunca aconteceu isso antes. Eles ainda não têm. Eu não vou saber falar. Sociólogos não estão sabendo da conceitual que está acontecendo. Quem somos nós para dizer. Mas são movimentos que o coletivo já fazia há muito tempo. A gente já estava nas ruas. Isso só está se planando. Entende? A gente está com total apoio. Está nas ruas também. Bacana. Vamos ver agora o que o povo na rua está falando sobre isso. O fundamental dessas manifestações, não só em Valadares, mas como no Brasil todo, é o fato da gente ter uma reação por parte de um povo que sai um pouco da inércia, sabe? Então, assim, eu acho que são válidas. São muitas reivindicações sociais. São vários problemas que a gente passa. Mas o fato do povo ir para a rua e começar a se manifestar, eu acho que é muito legal. Amadurece com a democracia nossa, que é muito nova. É um processo que eu acho que ajuda e que tomara que reflita nas urnas em 2014. A corrupção nos faz perder crianças nos hospitais, pessoas nas estradas que são mal construídas e projetadas. Eu acho absurdo que o Brasil é um país que tem os postos mais altos do mundo. Eles gastam nove milhões de reais por ano com políticos, em vez de levar isso tudo em educação, em hospital. O que nós estamos, assim, com muita raiva, com muito ódio, é com descaso do poder público, descaso desses políticos, entendeu? Que estão mandando lá no Congresso, mas estão legislando em causa própria. Nós queremos a seriedade, nós queremos acabar com a corrupção desse país, entendeu? É com isso que nós estamos lutando, para isso que o povo está indo na rua. É para lutar contra a corrupção. É isso aí, vamos embora, gente. Vamos embora, pô. Vem para a rua, vem para a rua. Então a gente viu que o povo na rua está falando sobre tudo o que está acontecendo, essas manifestações e esse movimento. O nosso primeiro bloco termina aqui e a gente volta já com mais informação para vocês. Valeu. I'm going, I'm going Wild for the night